Como é você galera e galera do meu canal do Youtube, aqui em Fala Mr.Loki, galera Me acompanha hoje em mais um vídeo comentário de Demon's Souls Estou aqui no cenário depois de derrotar o Boss Sanguessuga Vamos continuar aqui nossa jornada Vamos ver o que tem de mais assustador aqui nesse mundo, sujo A primeira área daqui foi bem de boa, eu tô achando que se eu vim pra cá No final do jogo já ter ido no começo, foi bem de boa enfrentar o Boss e os inimigos dessa área Acabei morrendo, mas assim foi mais de boa Agora vamos ver pra onde eu tenho que ir É por aqui Esse cenário continuou com áreas bem fechadas, bem estreitas Parece que aqui vai ter muito mais coisas, ó, mais Goblins, então quer dizer que os Goblins continuam E esse tem muito mais vida agora Aí complicou, se eu pegar esse item, como que eu volto? Luz de nó, muito bom esse item pra tirar o veneno Olha só, eu fui envenenado pelo terreno Então isso aqui é a Blight Town desse lugar Todos os jogos Souls tem uma área que é totalmente venenoso Mas diferente de Dark Souls e tudo mais, aqui no Demon's Souls não mostra a barra de veneno subindo Hum, será que eu tenho que passar pra lá? Isso aqui é uma sorte de ter um corte de caminho Certo, vamos ter que descer mesmo então Tem um caminho reto, tem uma foguinha, tem uma foguinha ali Mas antes, deixa eu mudar isso aqui pra ara O Lotus Nobre Eu devia ter ido pra base, que eu tenho um milagre que cura envenenamento Mas, vamos seguir Certo, tem umas pragas ali Tem mais áreas de fogo, tem mais umas áreas com fogo ali na frente Eu vou estar cuidando desses dois inimigos antes de eles chegarem até mim Hã? 28 só? Nossa, são bem resistentes os inimigos Ah, só não, eu não tava pegando em cheio o golpe É, devido a minha madura Ao entrar nesse pântano eu fico bem lento Então é bom cuidar dos inimigos antes de avançar Fui envenenado Então já que tô envenenado, vamos partir logo? Boas-vindas, lugar seguro Vamos seguir essa parte dos fogos, né? Ah, legal Tô com tanta lama no personagem que ele não consegue nem fazer o rolamento Então vamos matar os inimigos aqui Ah, meu cura não funciona direito se eu tô envenenado Ok Alma do herói desconhecido Vamos seguindo essa área aqui só das fogueirinhas Geralmente essas áreas de lama É sempre bom você fazer o trajeto principal primeiro Depois você explorar com cuidado Lótus nobre Ai, essa doeu Ah, legal Tô tão preso na lama que eu não consigo rolar Opa, tem uma fogue ali Sai Droga, eu tentei desviar pra me curar, mas não deu certo Bem, vou explorar mais essa área mesmo Volto quando chegar aqui de novo Aí estamos na área onde eu acabei morrendo Eu fiquei fugindo dos inimigos e fui morto Mas agora vamos andar normalmente Eu matei os inimigos E vamos aproveitar e ver o que temos por aqui Tem uns inimigos aéreos ali Será que o meu golpe pra... A gente bate pra cima A gente bate pra cima pra baixo e mata eles Ai, não, 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 não Ui, eu pensei que ia morrer Acho que eu consigo voltar Fui envenenado, mas eu tenho meu... Minha magia de cura veneno Por sinal minha mana tá acabando Eu tô com um anel que é de novo no meu HP E tenho um anel que é de novo na minha mana Eu vou trocar lá uns anéis Deve só sair dessa área de veneno aqui Tem um item aqui Será que eu consigo pegar esse item? Hum, uma poção, ok Pronto, tem que ir Deixa eu usar aqui Uma coisa que eu não uso Aumentar o brilho do modo foto Pra ver o cenário Hum, preciso passar por isso aqui E parece que Eu não passo Tem um item ali E por esse cenário eu vou pra cá Então volta Vai pra trás Eu tava tentando voltar Mas eu tinha que continuar a linha reta Então ficava meio me perdendo Ah, enquanto eu uso da magia Eu não consigo abrir o menu Anel degenerador Anel perfumado Imagina a minha mana por um tempo Certo Daqui eu consigo ir pra algum outro lugar Eu devia estar ali em cima Ok Não acho que eu consigo ir pra cá Tô ouvindo um barulho dos insetinhos Falta só achar eles agora Uma ponte pra cá Ok Eita, tem uma fogueirinha assim Deve ter inimigo pra perto Agora que eu vi a lesma Velho, tem que falar Esses bichos tão com HP Gigante, hein Opa, acabou a estamina Pronto Deixa eu usar a minha magia de cura aqui Será que eu consigo usar a cura normal? Não, não tem um mana pra isso ainda Ó, tem uma fogue ali na frente, hein Opa Recebi aqui um super chat Muito obrigado Eita Tô escutando o passo do O goblin gigante lá Tem dois Opa Vou fugir aqui um pouco Vou ter que usar a poção normal mesmo Que esse inimigo É bem forte E por algum motivo Esse cara aí Recebe meus ataques Fica parado Nunca vi Receber um goblin mais parado Desse tamanho E ficar de boa Será que dá pra dar crítico nele? Acho que não Tá Tanquei essa também Mas consegui matar ele Mas eu lembro que tinha mais um Eita, tem um envenenado ali Pronto Finalizei ele Tem um item aqui Eu vou pegar rapidinho É ali, eu sabia que tinha mais um ali Certo O golpe leve É mais fácil Já conseguir bater E fugir dele Mas ainda apanho Pronto Mais um inimigo grande Foi morto Será que eu já consigo chegar na fog Ali Consigo Nenhum sinal de demônios Eu tô com medo de confiar E me ferrar Então fazer o que? Vamos dar um preparo Pelo menos, né? Vamos usar aqui Um pouquinho de mana Vai que eu preciso utilizar minhas magias aqui É, nenhum sinal de demônio mesmo Tem um NPC aqui É, aquela mesma NPC Que tava vendendo os itens de cura E umas armas básicas Uma graminha Esse cenário tava dando bastante graminha Isso é bom Tirando o primeiro cenário Os outros tavam dando quase nada de cura O segundo hit dessa espada É muito ruim Mas o primeiro dá pra dar um Dá um bom dano Cara, eu morri? Nossa, até chegar aqui de novo Vamos pro corte Quando eu voltar aqui Eu volto no corte Olha só de onde eu voltei Nossa E eu não quero lutar contra eles Vou passar correndo Aqui eu fui cercado Por vários goblins, né? Como eu disse Os goblins não são fortes Sozinhos Mas a quantidade Deles é sempre assustadora Vou usar minha poção aqui Que não dá tempo De usar a cura normal Mais umas plantinhas Fui envenenado Porque eu caí aqui no pântano Caraca, os goblins me seguiram E... Morto Ok Agora vamos tentar pegar esses goblins aqui Desprevenidos Um por um Ah A arma dos goblins Que tá emvenenado Tem mais nenhum por aqui Ok Vamos usar Tirar o veneno Usar um pouco de cura De mana Aí usar o meu milagre Esse boss deve realmente usar Muito os efeitos Os efeitos colaterais De veneno Essas coisas Que a área dele É todas as dicas Então Pronto Um inimigo morto O bom que eu alcanço A minha espada Compensa A herdeza dela Eu não sei o que ele ia fazer Mas Ainda bem que já está morto Vamos pegar O item ali Opa Tem que ficar de olho no chão Que esse cenário é bem Traiçoeiro Vou pegar os itens aqui A gente continuar Ó Interessante Eu posso dar o R2 E depois completar com o R1 Opa Tomei Morreu também Vamos pegar esse item aqui Olha Uma Shotel Uma espada Acho que é uma espada curta Que descala bastante com destreza Tem bastante arma com destreza Esse jogo Opa Ô caramba Pronto Faltou 5 de HP E meu negócio Travou duas vezes nos cantos Certo Tem um caminho ali Vamos seguir ali Tem até uma fog Ali Tente fogo Não tema morte Aqui deve ser realmente um boss O que que eu vou fazer Vou usar minhas magias Não consigo usar essa que eu já usei Vamos nessa Colosso imundo Ah Acho que eu lembro desse Só não tô deitando fogo Porque eu não tenho mais o item de fogo Opa Errou Tomou Errou Errou Vou usar a cura básica aqui Pra garantir uma vida Eu tô percebendo Que esses porozinhos dele Tão me dando bastante dano É Os poros dele Tão dando mais dano Que Os golpes físicos dele Nossa Ele bateu pra cima Mas eu sou pra baixo Opa Vamos curar Vamos trocar Minha Colocar minha espada Colocar uma Ah Ele ataca a distância Para de bater Bicho Errou Certo Acho que colar Nesse boss É a melhor maneira Eu tô Eu Depois que um Depois de um tempo Parei de perder dano Pro segundo Talvez seja dano Pro segundo Só por causa da explosão Tu dá Bater Recuar Quando ele faz Esses ataques Eu só tô apanhando Porque eu quero ser fominha Eu tô batendo Sem ter estamina Pra isso Se eu esperar a minha estamina Encher Eu posso bater E rolar duas vezes Então Deve ter rolado Uma segunda vez Acabou Colossi Mundo Exterminado Meu corpo Foi recuperado Ó Tinha até um item ali Alma do guerreiro célebre Mas com isso Gravamos Mais um vídeo Espero que você gostou Desse vídeo Se você gostou Dê o seu like Comente se quiser E eu tô sentindo Que ali embaixo É o último boss Dessa pedra Bem Um abraço a todos Tudo bom pra vocês E compartilhe o vídeo Com os amigos Pra ajudar a divulgação No canal Bem Falou galera Até mais Fui